Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Música Nesta noite de sexta-feira Queremos com o salmista rezar A vós clamo, Senhor, sem cessar Todo dia e de noite se eleva Até vós, meu gemido Nós clamamos a Deus em todos os momentos do dia E especialmente nesta noite Que chegue até o coração de Deus A nossa voz, a nossa súplica E também nossa ação de graças Unidos na mesma fé e esperança Nesta oração da noite Nós queremos rezar Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare Nem de noite e nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Vamos agora, nesta sexta-feira Sob a proteção de nosso anjo da guarda Escutar a palavra de Deus Leitura da primeira carta de São João Capítulo 2, versículo 28 Até o capítulo 3, versículo 2 Agora, pois, filhinhos Permanecei nele Assim poderemos ter confiança Quando ele se manifestar E não seremos envergonhados por ele Na sua vinda Se sabeis que ele é justo Conhecei também Que todo aquele que pratica a justiça Nasceu dele Vede que grande amor o Pai nos deu Sermos chamados filhos de Deus E nós o somos Por isso, o mundo não nos conhece Porque não o conheceu Amados, desde já somos filhos de Deus Mas ainda não se manifestou o que seremos Sabemos que quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele Porque o veremos como ele é Palavra do Senhor Graças a Deus São João Continua a pedir Permanecei em Jesus Porque é permanecendo nele Que nós poderemos cultivar Uma confiança filial dentro de nós E esta confiança Não é presunção de que estamos salvos Ou seja, dizer Bom, porque eu estou fazendo isto e aquilo Eu tenho total certeza De que eu já consegui a salvação para mim A nossa salvação nos vem pela graça de Jesus Cristo E é por isso que com humildade e não presunção Nós confiamos nele São João diz Assim poderemos ter confiança Quando ele se manifestar Quando ele vier no último dia No fim dos tempos Quando Cristo vier para julgar os vivos e os mortos Se nós permanecermos nele Através da vida da graça Nós podemos confiar Ele está pronto para nos salvar Pelo seu poder Pela sua misericórdia E não Pura e simplesmente Pelo nosso esforço Ou pelos nossos méritos Nós temos sim De nos esforçar E passar pela porta estreita Mas é a graça de Deus Quem nos salva E é por isso Que no início do capítulo 3 São João diz Que nós somos chamados filhos de Deus E não só chamados Mas nós os somos de fato Nós somos de Deus Porque nascemos pelo poder Da sua graça Jesus Cristo é filho de Deus Por natureza E nós somos agora convidados A participar desta natureza divina Através da graça de Deus Que o Espírito Santo Ilumine nossa vida Para que saibamos Perseverar e confiar Apenas em Jesus Neste mundo Nós podemos viver Confiando em uma outra realidade Mas a verdadeira E maior confiança Estão guardadas em Deus Façamos agora Ao final deste dia O nosso exame de consciência O Senhor disse Amarás o Senhor Teu Deus De todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Amo a Deus Sobre todas as coisas Quais pecados Cometi hoje Dos quais Agora Peço perdão E vos Vigem Maria Vigem Maria Dai-nos a benção também Vê-lai por nós esta noite Boa noite, minha mãe Nesta sexta-feira, unidos na mansidão do coração de Jesus E inspirados na promessa de Nossa Senhora, a Santa Matilde Rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe, nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém Amém